Amanhã, voltando ao assunto do tempo e da chuva, a chuva já começa a diminuir. Os sistemas perdem força, o tempo começa a ficar mais aberto na maior parte do estado, inclusive com o sol aparecendo. Mas no leste é onde o céu vai ficar mais encoberto e a chuva vai ser fraca. Nas outras áreas, chuva mais isolada e tempo bem seco já no oeste do estado. As temperaturas da manhã continuam baixas. Em Curitiba, 12 graus, assim como em General Carneiro. E em Guarapuava, 13 nos Campos Gerais, aquele ventinho gelado. As pessoas que hoje não saíram agasalhadas se arrependeram, então amanhã cedo. Mas essa necessidade de sair bem agasalhado, mas durante a tarde já há um grande contraste do nosso estado. Onde o sol aparece mais, norte, oeste do estado, as temperaturas esquentam bem. Destaque para Foz do Iguaçu com 29, Paranavaí com 28 graus. Já do sul até a região do litoral, as temperaturas ficam amenas. A sensação é de frio ainda ao longo do dia, com 19 graus em Curitiba, nos Campos Gerais. 18 graus apenas na região de Guarapuava. Avançando um pouquinho na previsão para Curitiba, a gente ainda tem instabilidade amanhã. Principalmente durante esta madrugada. Ao longo do dia, a chuva vai diminuindo até o tempo ficar apenas instável, com chuva muito isolada e fraca. Na sexta-feira, mas com o sol aparecendo. E no sábado, tempo firme, ensolarado. Aquele friozinho típico do amanhecer em Curitiba, mas à tarde já agradável. Mesmo a temperatura de ontem, para você ter referência, 24 graus durante a tarde. Ou seja, uma semana com uma grande oscilação na temperatura, mas com chuva que está se revelando bastante volumosa e vai durar até amanhã por aqui, Soler. Está certo. Obrigado, Ana.